Agora eu sei aonde isso vai parar Não haverá mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem um ser humano vai compreender O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! E o que vocês vão ver? Sangue! Mas a gente chega meu truta pra esplanar Porque minha rima é boa e você é animal Kawan tá? E agora o kawan não tá? Agora cê é o utem E eu falo a rima é Naruto porque é o utem tem E rima cê não tem tem Então tem tem Me para porque minha rima é 10-10 tem tem Cê não entendeu? Agora mano não tem tem Chance pra você Ele é como ele vem tem Tipo a gente mostra assim No raga ou bem no rap Cê não consegue Não encaixa no rap No boom, no club, no strap Não gruta A rima é verdadeira Deixa de ser rap Faz cover do Rafa Moreira Regma, 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 regma Corrindo tim-tim Vendendo a reparsa Eu digo então Fazendo a minha rima eu vou lombrando o cordão Isso aqui é a batalha Sejamos fracos Se torrava, não sinta meu nome moleque branco Mas daqui, aí eu sou a rama Fazendo a minha rima Que o anjo desenrola Vocês querem ver sangue? Ele sonha com o Fred Kruger A gente quer ver sangue ou quando quer ver hambúrguer Fazendo a minha rima Sabe é que o carro é pra fora Porque o cordão corre e já cansa Sua batalha não é comigo Sua batalha é com a balança Se não vai, vira aí Aê família Aê no 3, todo mundo faz aquele silêncio Aquele silêncio sinistro, demorou 1, 2, 3 Parando pra cima do moto Calou Oito a zero Calou, terminou, começa Eu quero ver, quero pão Sangue Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Demorou Vamos mostrar como é Ele é nada Geraldo Eu faço minha rima então Contra o cordão Fazendo a minha rima Minha rima Retiro sangue no chão Fazendo a recusão Eu faço minha rima Começou o segundo da depressão Não atacaram a bomba atômica no Japão Pegaram o moto e soltaram do avião Vai chegando agora Fazendo a minha rima Calou já desenrola Eu faço a minha rima Tá ligado, é mohado Se ele pro claro o palco O calou já cai pro lado Eu faço a minha rima Eu chego aqui então, viu O seu job é de animador de festa infantil Sabe por que? Eu chego na mula Cedeito olhando pro sol E as crianças acham que é pula-pula Vem, vem, vem Que eu vou pra cima Vem, vem, vem 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 Mas por isso nessa batalha Eu vou sair leso Cheio, chego de argumento E ele vem Eu vou falar do deso Ouço demais então Agora nessa esperança E eu te quebro, mano E olha aqui Você nem é balança Sabe por que? Então agora eu sei Você nem é balança Igual a dieta Hoje você eu quebrei Então agora na improvisada Hoje eu tomei um light Não hambúrguer Me dê logo um x salada Então Aí que você pede nessa atenção Por isso eu chego aqui Então nessa improvisação Sabe por que? Então agora eu chego abante Pulei do avião Pra explodir Eu logo dei um peito antes Você entendeu? A gente vai chegando Por isso então agora Eu falo bem nessa tragédia Você tá ligado? Então agora no improviso Eu te mato falando sério E também fazendo comédia Vamos lá, vamos lá Silêncio Barulho para as vibras do caô Humildade, mano Que isso, gordinho Chega no coma